Não posso esquecer do seu olhar Longe dos olhos meus Ai, o meu viver é te esperar Pra te dizer adeus Mulher amada, vestido meu É madrugada Serino nos meus olhos já correu Não posso esquecer do seu olhar Longe dos olhos meus Não posso esquecer do seu olhar Longe dos olhos meus Ai, o meu viver é te esperar Pra te dizer adeus Mulher, mulher, mulher amada Vestido meu É madrugada Serino nos meus olhos já correu Não posso esquecer do seu olhar Longe dos olhos meus Longe dos olhos Longe dos olhos Longe dos olhos Longe dos olhos Longe dos olhos